As pessoas sempre buscaram formas de homenagear quem é especial. De se sentirem mais próximas. De demonstrarem esse amor. Vamos juntos fazer o bem. Participe da Praça das Famílias e ajude a construir a Catedral Cristo Rei. A sua família para sempre na Catedral de todos nós. Ligue ou acesse o nosso site. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. A alegria da fé fecunde nossa comunhão. Congregados aqui na comunidade orante, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria. Sua presença amorosa de mãe nos consola. E é garantia de intercessão a Deus por nós todos, nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de nosso Deus. Interpelação que nos aponta o caminho, nos move na busca sincera da conversão de nosso coração. E ilumina nossa consciência vocacional, despertando em nós o zelo e o ardor missionários. Vivamos este momento recordando o desejo de sermos tocados por esta palavra santa. Para, escutando-a, dar a Deus a resposta que Ele nos pede, de modo muito especial, assim crescendo neste mês vocacional. Abra o seu coração e vamos juntos escutar com amor e sinceridade a palavra santa de nosso Deus. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse, deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Amado irmão, amada e irmã, É sempre um enorme desafio compreender a força do amor de Deus revelado para todas as pessoas. Sem preconceitos, sem colocar ninguém de lado. Quando os discípulos de Jesus repreendem as crianças que se aproximam para que sobre elas Jesus pudesse impor as mãos e por elas orar, esta atitude revela a pequenez do coração humano de tratar muitas vezes em circunstâncias diferentes ao outro inadequadamente, com preconceito. Ora, o Senhor ensina aos seus discípulos que nenhum preconceito pode valer. É preciso saber tratar cada pessoa adequadamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Se no coração de qualquer um de nós existe um preconceito, nós estamos na contramão do sentimento de Deus. Se no coração de qualquer um de nós olhamos a uma pessoa e julgamos ou emitimos juízos inadequados a respeito da sua dignidade, trazendo prejuízos, estamos na contramão do que Deus quer e do que Deus faz para com cada um de nós. Deus não nos trata preconceituosamente. Por isso, o Senhor chama a atenção dos discípulos, dizendo para deixar que as crianças dele se aproximem. Todos podem se aproximar de Deus. Quem, portanto, qual justificativa para que alguém de nós não se aproxime ou nós não nos aproximemos dos outros? E Deus nos ensina mais. É preciso sempre aprender e nos esforçar para nos aproximar dos mais pobres, dos que estão excluídos, dos pecadores, dos que precisam mais, porque é assim o coração de nosso Deus. E nós vivemos esta experiência bonita de sermos inseridos em Cristo pelo batismo, exatamente para vivermos a grandeza dessa experiência. São Passiano, um bispo do século IV, num sermão sobre o batismo, comenta assim, Como trouxemos a imagem do homem terrestre, levemos a daquele que vem do céu, porque o primeiro homem da terra é terrestre, e o segundo do céu é celeste. Lembrando São Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, e ele comenta como se pode ver, a vida no mundo é a mesma para nós e para os animais, as feras e as aves. A vida deles pode até ser mais longa do que a nossa, mas o que é próprio do homem que Cristo deu por seu Espírito é a vida perpétua, contando que não mais pequenos. Portanto, Deus nos trata de maneira muito especial, e nós não podemos, entre nós, reciprocamente, nos tratar na contramão do sentimento de Deus. Porque, diz São Passiano, Como a morte se encontra na culpa e é evitada pela virtude, assim o mal faz perder a vida, a virtude, no entanto, sustenta. Portanto, irmãos e irmãs, nós aprendamos e cultivemos olhar a cada irmão com respeito, jamais com preconceito, e limpar o próprio coração de todo tipo de preconceito, para que nós possamos estar numa união mais profunda com o coração e com os sentimentos de Cristo Jesus. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus, que amorosamente nos conduz luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares, e de todos no exercício de suas responsabilidades, nesta importante tarefa nossa de construirmos uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Oremos por aqueles que nos pedem orações, por aqueles que precisam das nossas orações e por aqueles pelos quais temos obrigação de orar também. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado, animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar A gente mineira te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor De toda esta terra Também és fulgor Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra a magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida Zele por sua casa Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém. Amém.